o meu Deus que eu te falei eu te falei eu tô ouvindo o barulho deles de lá não tá atirando aqui não vou tá atirando de não 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 ele matou o driver dele idiota carregando peguei o hatch pegou boa não tá na fumaça tá na fumaça e aí e aí e aí o helicóptero então peguei caramba olha ele tá aqui melhor vem da cara e aí 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 E aí